Música Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. O apóstolo Paulo diz assim, Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O tema que nós vamos abordar hoje é uma oração muito ousada. O apóstolo Paulo está preso, ele está algemado. Os seus irmãos, os judeus, é quem o acusam, porque tramavam e conspiravam contra ele para matá-lo, como cidadão romano que era, apelou para ser julgado diante de César. E eles estão em Roma, presos. Não tem liberdade de ir e vir. Não pode fazer o que ele mais amava fazer, que era plantar igrejas, ou visitar as igrejas por ele plantadas. Os homens podem tirar sua liberdade. Os homens podem encerrá-lo num cárcere. Mas os homens não podem impedir que ele exerça o seu ministério. Sublime ministério. O ministério da intercessão. Nesta carta, Paulo já orou pela primeira vez, no capítulo 1, pedindo que Deus desse à igreja entendimento, compreensão, conhecimento daquilo que a igreja já tem em Cristo Jesus. E ele faz três pedidos essenciais. Ele pede para que a igreja possa saber qual é a esperança do seu chamamento. Ele pede para que a igreja saiba qual é a riqueza da glória da sua herança. E ele pede para que a igreja saiba qual é a suprema grandeza do poder de Deus que está à sua disposição. Ele não pede nada inédito ou novo. Ele só pede para que a igreja saiba o que ela já tem em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Porque sem Bíblia não tem oração. Porque a oração é baseada na Bíblia. Nós oramos eficazmente quando nós conhecemos as promessas de Deus. Mas aqui, nesse texto, se lá Paulo está orando para que você conheça, agora Paulo está orando para que você experimente. Agora é preciso descer da cabeça para o coração. Agora é preciso que você seja fortalecido com o poder. e a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que ele diz por esta causa eu me ponho de joelhos. E que causa é essa? Ele está tratando aqui de que o projeto grande de Deus com um grande mistério revelado agora é que dentro do plano de Deus gentios e judeus formam uma só igreja, um só povo, um só rebanho, uma só família. Gente de todas as línguas, gente de todas as raças, gente de todas as culturas, gente de todas as etnias, gente das mais variedades, variadas culturas do mundo se formam e se juntam para formar o único povo de Deus que vai morar no céu. O povo lavado e remido no sangue do cordeiro. Essa realidade gloriosa leva Paulo a se colocar diante do Pai de joelhos para orar. O judeu orava via de regra de pé, mas há causas tão importantes e há causas tão urgentes e há causas tão necessárias que nos levam a ficar de joelhos diante do Pai. Mas notem vocês no verso de número 15, porque ele vai tratar aí da motivação desta oração e eu chamo a sua atenção para alguns pontos muito importantes aqui. Vejam comigo. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que ele está dizendo é que esta igreja, que é esse grande mosaico formado de todos os povos, é uma única igreja, tanto a igreja que já está no céu, quanto a igreja que permanece na terra. Tanto a igreja triunfante, como a igreja militante. Ou seja, todos nós derivamos a nossa identidade do Pai. Quando você ora, conforme o pastor leu agora há pouco, você não ora diante como uma mulher viúva ou como um amigo que tem necessidade e chega lá para uma pessoa que está indisposta, não, já deitei, já lavei meus pés, já não vou sair para te atender, estou indiferente. Ou uma viúva que chega para um juiz que não quer atender e ela fica, não, o seu Deus é seu Pai. Ele ama você, Ele se importa com você, Ele se deleita em ouvir a sua voz, Ele tem prazer em atender a sua necessidade. Você está falando não com o ídolo, você não está falando com o Deus indiferente ou distante, você está falando com aquele que tem você como a menina dos seus próprios olhos. E Paulo prossegue e diz assim, para quê? Para quê? Segundo a riqueza da sua graça, e essa é uma expressão muito forte, segundo a riqueza da sua glória, glória não é um atributo, glória não é uma característica da pessoa de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia, a glória é a soma total de todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo, na sua manifestação mais eloquente, a glória de Deus é quem Deus é no seu resplendor, e Paulo ousadamente está pedindo para que Deus, segundo a riqueza, toda a riqueza da sua glória, possa estar atento para responder a esta oração ousada, e veja o que que Ele vai pedir, que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, meus amados, se existe algo que você e eu precisamos, é de poder, porque o Evangelho é o poder de Deus, o reino de Deus que está dentro de nós é poder, não há cristianismo sem poder, e é por isso que Jesus prometeu à igreja, recebereis poder ao descer sobre o vaso do Espírito Santo, e eu preciso desse poder, e você precisa desse poder, e as mães de oração precisam desse poder, e os filhos precisam desse poder, e a igreja precisa desse poder, mas qual é a fonte desse poder? Não é um poder político, não é um poder eclesiástico, não é um poder de influência humana, não é um poder manipulado pelos homens, não é um poder que emana da terra, este poder vem pelo Espírito Santo, é isso que Paulo está nos informando aqui, mediante o seu Espírito no homem interior, ou seja, não é uma coisa assim, espalhafatosa, tem muita gente que pensa que o poder de Deus é plantar bananeira, é fazer piruleta, é fazer esquisitice, não, 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 o poder do Espírito Santo, ele está lá no seu interior, é uma mudança íntima, é uma mudança de caráter, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de palavras, é uma mudança de ações, é uma mudança de reações, é uma mudança de gestos, é uma mudança de motivação, é uma mudança que opera dentro do seu ser, e que pode ser notada e percebida e visto por todos, em todo lugar, louvado seja Deus, Deus, mas amados irmãos, como é que você pode mensurar esse poder? Como é que você pode diagnosticar esse poder? Como é que você pode saber que você está cheio desse poder? O apóstolo Paulo explica, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou cheia do poder, é uma pessoa que vive uma vida cristocêntrica, o papel do Espírito Santo, conforme diz o teólogo J.I. Parker, o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote, ele aponta para Jesus, ele exalta Jesus, ele glorifica Jesus, e você sabe se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é se Jesus comanda a sua vida, se ele dirige a sua vida, e Paulo usa aqui uma figura, e assim, habite Cristo no vosso coração, havia duas palavras no grego para habitar, a palavra katoikel e a palavra paroikel, são duas palavras que na língua portuguesa é uma palavra só, mas significados diferentes, a primeira palavra, a palavra katoikel é morar ou habitar de um turista, de um viajante, que chega num hotel, hospeda-se ali por uma noite, duas noites, uma semana, mas ele não mora ali, ali não é a residência dele, não é a casa dele, ali não é o endereço dele, ele chegou ali, mas vai embora dali, ele não é o dono da casa, ele não tem poder de mexer nada naquele quarto, naquele apartamento, ele está usufruindo e pagando por isso, por um tempo, é o residente de passagem, a palavra que aparece aqui, não é esta, a palavra que aparece aqui, é a palavra paroiquel, e paroiquel é a palavra habitar do habitante permanente, quando você mora na casa, quando você é o dono da casa, quando você tem todas as chaves da casa, quando você volta para essa casa e habita nessa casa, porque é a sua casa, a ideia aqui meus amados irmãos, é que quando você está cheio do Espírito Santo, Jesus é o dono da sua vida, a casa é você, é o seu corpo, habitação de Deus, e pela fé Jesus precisa ser o habitante permanente no seu coração, isso significa que você entrega para ele todas as chaves da casa, que você não tem cômodos nessa casa, trancados a sete chaves, guardando alguma coisa que não seja digna de ser vista por ele, permitida por ele, que não tem áreas da sua vida, que estejam fora do controle do Senhorio de Jesus Cristo, é isso que é ser cheio do Espírito Santo, é quando você entrega todas as chaves do seu coração e da sua vida, é o Senhor que manda agora, é o Senhor que controla agora, é o Senhor que determina as regras agora, eu estarei debaixo do Senhorio e da submissão a tua autoridade Senhor Jesus, mas essa palavra tinha um outro contexto, essa palavra na língua original, significa não apenas que você é o morador permanente, mas quem mora, tem prazer em morar nesta casa, você conhece família, que as pessoas, tem um aperto no coração de voltar pra casa, os biógrafos de Abrão Lincoln diziam que a maior tragédia na vida dele, não foi seu assassinato, mas foi seu casamento, a dona Mary Todd Lincoln, criava muita confusão com ele, jogava café quente na cara dele, brigava com ele perto das visitas que chegavam, e ele tinha um hábito de gostar de reuniões até as altas horas da madrugada, não que ele amasse reuniões, o que ele não gostava de voltar pra casa, a pergunta que eu faço a você nesta noite é esta, a sua vida é um ambiente onde Jesus possa ter prazer de morar, é agradável pra ele morar, você diz pro senhor o senhor é bem-vindo aqui, o senhor é o dono, o senhor é o amigo, o senhor é o conselheiro, o senhor é o senhor da minha vida, então eu quero que o senhor viva aqui, da maneira mais plena e feliz, é isso que acontece no seu coração, na sua vida, é isso que este está dizendo, agora você ainda pode levantar outra questão, como é que eu sei que Cristo habita no meu coração? Primeiro que eu estou cheio do Espírito Santo, significa eu tenho uma vida cristocêntrica, mas como é que eu sei que tenho uma vida cristocêntrica? Como é que eu posso medir isso? Como é que eu posso mensurar isso? Quais são as evidências de que Jesus tem as chaves da minha vida nas suas mãos? Quais são os efeitos disso, de forma prática? Paulo responde, ele diz assim, estando vós arraigados e alicerçados em amor, ele usa duas metáforas, da botânica e da engenharia civil, arraigados, ele está tratando de uma árvore, e alicerçados, ele está falando de um prédio, de uma casa, e para que uma árvore possa crescer com estabilidade, ela precisa ter raízes profundas, para um prédio manter-se de pé diante das tempestades e borrascas, ele precisa ter um sólido fundamento, o que Paulo está dizendo, é que se Jesus tem as chaves do seu coração, você vai provar isso e evidenciar isso, quando você ama a Deus e ao seu irmão, isso não é discurso, isso é prática, até porque o amor, diz a Bíblia, que é a síntese da lei, se você pega as duas tábuas da lei, a primeira tábua na relação com Deus, a segunda tábua na relação com o próximo, Jesus resume tudo isso no grande mandamento, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força, de todo teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, nisso resume-se a lei, ainda mais, o Senhor Jesus Cristo deixou claro, que você prova que você é um discípulo dele, não é o quanto de conhecimento você tem na sua mente, não é o quanto de doutrina, por mais bonita e bíblica e sólida que seja, você prova que você é um discípulo dele, quando você ama o seu irmão como ele, Jesus, amou você, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros, como é que você pode saber que Jesus está mandando na sua vida? É se você ama, porque Deus é amor, e aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, está mentindo, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Aplicando isso irmãos, para o ministério de oração das mães, tem horas que os filhos precisam enxergar, não apenas um bom discurso, uma boa hora oportuna, para uma boa exortação, mas enxergar um derramamento de amor na direção deles, porque o amor é irresistível, quando você ama, você intercede, não há intercessão sem amor, é por isso que Jesus disse o seguinte, que se você nutrir mago no seu coração, está lá em Marcos 11, 25, se você tiver mago no seu coração, ranço no seu coração, amargura no seu coração, suas orações estão interrompidas, não adianta você orar, então ame seus filhos, automaticamente você vai orar por eles, sabe porquê? porque o poder do Espírito Santo está aí, porque Jesus está comandando aí, e a evidência da plenitude do Espírito Santo, e a evidência da vida cristocêntrica, é a prática do amor, mas prosseguindo, ele passa agora, do amor que devemos ter uns pelos outros, fazendo uma transição, do amor que Jesus tem por nós, no versículo de número 18, a fim de poder descompreender com todos os santos, e aqui Paulo anula o isolacionismo, aqui Paulo diz que é impossível você ser um crente sem pertencimento, aqui Paulo está derrubando essa tese, você pode ser crente na sua casa, viver apenas recebendo mensagens ainda que boas da internet, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso frequentar a igreja, eu não preciso ser membro de igreja, eu não preciso de comunhão com ninguém, eu me basta a mim mesmo, não, 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 você só vai compreender o amor de Cristo, quando você está junto com a família de Deus, reunido com o povo de Deus, participando do rebanho de Deus, e ele diz mais, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e ele está falando aqui das dimensões deste amor, quais são essas dimensões? A largura, que abrange todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as nações, todas as etnias, segundo, qual é o cumprimento, desde o início da história até o último segundo, quando a trombeta de Deus há de soar, e o filho do homem vai aparecer, em majestade e glória, qual é a altura, é para onde este evangelho nos leva, para as alturas excelsas, da comunhão com Deus e depois na glória celestial, qual é a profundidade, é que esse amor alcança o pecador mais arruinado, pelas mazelas do pecado, aquele que já foi enjeitado pela família, pela sociedade, pela justiça, por todos, ali ainda o amor de Deus está presente, louvado seja o Senhor, nós precisamos conhecer esse amor de Deus, que este amor é abundante, que este amor é imerecido e este amor é provado, mas notem ainda irmãos, a declaração que vai fazer, depois que trata das quatro dimensões, ele vai usar a expressão no verso 19 assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para para pensar só um pouquinho, diz a Bíblia que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz, você já imaginou o que é que é o rei da glória se fazer servo? Você já imaginou aquele que é Deus, vestir pele humana? Você já imaginou aquele que sempre e eternamente foi bendito ser feito maldito, pelo Pai, adorado pelos anjos, agora vira o mundo para ser cuspido pelos homens? Você já imaginou aquele que é santo, 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 se fazer pecado por amor a você, e morrer pelos seus pecados? Você já imaginou o que é que aquele que é bendito, eternamente, ser feito maldição por amor a você? Bebendo sozinho o cálice amargo da ira de Deus, que você e eu devíamos beber, por amor, quem pregou Jesus naquela cruz, não foram os pregos, foi o seu amor por você, ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo, ele esculpiu naquela cruz, eu te amo, o apóstolo Paulo diz que talvez por um justo alguém se anime a morrer, muito difícil, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, é incompreensível, então por favor, jamais deixe que o seu coração seja tomado de complexo de inferioridade, de autoestima achatada, porque se Jesus te ama e ele ama com amor eterno, com amor sacrificial, com amor santificador, então você não tem razão nenhuma para ter qualquer sentimento de inferioridade no seu coração, mas aqui chegamos para mim ao pedido mais ousado que alguém poderia fazer em uma oração, e Paulo ora assim, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ou meus irmãos isso aqui está para além da nossa imaginação, então me permita fazer algumas perguntas para responder essa questão como aqui, quem é Deus? Quando você vai estudar um pouquinho as escrituras ou teologia, você vai notar que nós chamamos de, nós temos atributos de Deus que são incomunicáveis e temos atributos de Deus que são comunicáveis, o que que é isso? Os chamados atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que só Deus os tem anjos e homens não os possuem são atributos exclusivos de Deus que não são compartilhados com as suas criaturas quais são esses atributos? Deus é auto existente Deus é infinito Deus é imenso Deus é eterno Deus é imutável Deus é onipotente Deus é onipresente Deus é onisciente Deus é transcendente Deus é maior que tudo quanto ele criou outra pergunta mas qual é o tamanho daquilo que ele criou? Ninguém sabe precisamente ninguém sabe o que se sabe é que o universo tem mais de 93 bilhões de anos luz de diâmetro e significa que se você voasse a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo e o seu Deus é transcendente sabe o que significa isso? ele é maior que tudo isso agora Paulo está orando para que você e eu frágeis vasos de barro sejamos tomados não de Deus não da plenitude de Deus mas sejamos tomados de toda a plenitude de Deus tem horas que eu fico imaginando pastor Ival que o nosso problema um dos nossos problemas é que nós às vezes achamos que tudo que Deus tem para nós é aquilo que nós conhecemos e experimentamos como o nosso padrão é pequenininho demais nós não temos expectativa Deus tem mais Deus tem muito mais Deus tem infinitamente mais para você e para mim porque alguém poderia dizer Paulo você devia estar delirando ao fazer esse pedido e talvez Paulo já percebeu que alguém faria esse questionamento você foi longe demais Paulo você foi ousado demais que é isso pedir que a igreja seja tomada de toda plenitude de Deus de Deus ultrapassou as fronteiras aí ele escreve no versículo seguinte assim versículo 20 ora aquele que é poderoso para fazer não mais não muito mais mas infinitamente mais eu confesso que eu não sei o que é infinitamente mais em relação ao que eu tinha pedido anteriormente ser tomada de toda plenitude de Deus porque as vezes as pessoas usam esse versículo assim olha eu estou com a dor de barriga e ele falou irmão ora por mim Deus é poderoso para fazer infinitamente mais te curar essa dor de barriga te dá saúde ok pode fazer isso curar a unha encravada ou um problema mais grave de saúde ou um problema financeiro ou um problema conjugal ou um problema aqui não Paulo está falando isso ele é poderoso para fazer infinitamente mais depois de ter feito o pedido mais ousado registrado em toda a Bíblia então não ponha limites em Deus então tudo quanto Deus quer tudo quanto Deus pode Deus pode fazer em resposta às orações eu não sei qual é a causa que você trouxe aqui hoje eu não sei qual é a causa que aflige a sua alma eu não sei qual é a causa que você tem urgência sem ver resposta pois Deus é poderoso para fazer infinitamente mais conforme o seu poder que opera em nós como é que Paulo termina essa oração não podia ser de outra maneira a não ser com a doxologia a ele seja a glória a onde? na igreja em segundo lugar em Cristo Jesus a glória de Deus no corpo e na cabeça no povo remido e no redentor quando que a glória de Deus deve ser dada pela igreja e Cristo por todas as orações durante a história para todos sempre eternidade não há nenhum espaço geográfico não há nenhum tempo na história onde a glória de Deus não deva permear tudo tudo ele é o começo ele é o meio ele é o fim porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pôs glória pelos séculos dos séculos que Deus nos ajude irmãos a conhecer a palavra e em conhecendo a palavra Deus vai reavivar a nossa vida de oração conhecendo as promessas de Deus nós teremos condições de orar com mais fervor e com mais eficácia que o Senhor nos abençoe amém e com mais